Agora com vocês, oh Malhão que vida era boa, poder beber e passear na rua, oh Malhão que queres tu, quero a Margarida, que era o teu pai, agora és meu, com vocês, oh Malhão. Margarida, que era o teu pai, agora és meu, com vocês, oh Malhão. Margarida, que era o teu pai, agora és meu, com vocês, oh Malhão, que era o teu pai, agora és meu, com vocês, oh Malhão, que era o teu pai, agora és meu, com vocês, oh Malhão, que era o teu pai, agora és meu, com vocês, oh Malhão, que era o teu pai, agora és meu, com vocês, oh Malhão, que era o teu pai, agora és meu, com vocês, oh Malhão, que era o teu pai, agora és meu, com vocês, oh Malhão, que era o teu pai, agora és meu, com vocês, oh Malhão, que era o teu pai, agora és meu, com vocês, oh Malhão, que era o teu pai, agora és meu, com vocês, oh Malhão, que era o teu pai, agora és meu, com vocês, oh Malhão, que era o teu pai, agora és meu, com vocês, oh Malhão, que era o Amém. Amém. Amém.